E essa foi a receita do Chef Cell. Irmão, eu tenho... Viu? Eu conheço muitas delícias. Ha! Primeiro, eu. Segundo, escuta. Soltou do ouvidos. Domingo, iremos conhecer o set de heróis no espaço. É sério? Os quadrinhos vão virar realidade, meu Deus, eu nem tô acreditando nisso. Nem eu. Não dá pra gente ir antes? Não, não, não. O diretor falou que é uma surpresa, hein? Eu nem posso dizer onde é que é o local do estúdio, porque os fãs podem querer invadir, tá? Tem que aguardar até domingo. Ai, não, eu não vou conseguir aguentar até domingo, que agonia. Não, eu quero ir hoje, me diz onde é que eu vou lá. Eu não posso. E hoje já é sexta. Faltam dois dias, praticamente. Mais de quarenta e oito horas. Ai, vai comendo essas coisas loucas aí do chefe self e se enterte. Que silêncio. Hum, adivinha, os meninos estão de recuperação, daí estão lá na escola fazendo prova. Ah, tá. E a Luna? Tá ali na sala fazendo os vlogs dela com as meninas. Ah, tá. Vou lhe dar um oi pra ela. Oi, Luna. Oi. Mãe, tu não tá vendo o que eu tô gravando? Ah, tá bom. Que guri chato, menino. Ai, eu preciso ir nesse estúdio o quanto antes. Eu não vou conseguir aguentar. Ai, mas o Lucas pediu pra esperar. Não decepcione. Ah, mas é só o estúdio. Mas o Lucas pediu. Ai, mente, se decide logo, caramba. Pega o celular dele e olha o local. Não faz isso. De que lado você está? Cala a boca, mente. Cala a boca. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou no estúdio. Vamos ver aqui. Hum? Ai. Lucas, seu celular tá tocando. Atende pra mim, eu tô me trocando. Que Deus me livre. Eu morro de vergonha de ter esse celular. Pega aqui. Toma. Seu celular tá tocando. Ai. E aí, Rick? Quem é que em pleno 2017 liga de um telefone celular? Que coisa horrível. Vou ficar aqui até pra rádio tocar. Eu morro de medo de atender telefone. Tudo está dando certo. Bom, depois que eu saí do banheiro por causa do meu surto do telefone, né? Que eu morro de medo de atender telefone. Eu peguei escondido o celular do Lucas e achei a localização exata do estúdio de heróis no espaço. Me dá uma ansiedade só de pensar em ver aquele estúdio. Bom, vamos direto ao assunto. Aí eu peguei, convidei a Luna pra ir comigo. Daí a gente vai dizer pro Lucas que a gente vai em outro lugar. Olha aí o que vai acontecer. Ô, você tem razão. Esse Chef Self é incrível. Eu acabei de comer três pães com glacê. É uma maravilha. Fica meio enjoativo depois que tu come três pães. Onde é que vocês vão? Eu vou levar a Luna pra passear. A gente vai no estúdio. De dança coreana. É que a Luna quer fazer uns vlogs com as amigas dela. Que legal. Ué, mas... Dá pra vir junto? Pode. É, não, não pode. É que só pode ir um acompanhante no clube. Regras do clube. Ué, mas não era estúdio? Sim, clube, estúdio. Heróis. É, heróis de danças umbandistas. Ué, não era coreana? Umbandista, coreana, é tudo a mesma coisa. Ah, tá. Só espero que não faça rituais, né? Ou... Acho que não vai dar pra mim ir junto mesmo. Boa sorte. Sai da minha frente. Uhul, obrigado, chefe self. Ele vai ter o diarreio o dia inteiro. Cruel. Vamos. Nossa, Luna, eu não acredito que a gente tá aqui no set de heróis no espaço. Ai, essa nave, fundo de céu, isso é engraçado. Ai, aqui devia ter um castelo com o príncipe e com a princesa. Ah, quando o Lucas ganhar muito dinheiro com o filme, a gente vai te levar pra Disney, tá? Uhul, ouviram, menina? Não, 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 tu não pode gravar isso. Eu te falei que o Lucas não pode saber que a gente tá no estúdio. Vida, meu tablet, mamãe. Onde é que você aprendeu a falar assim? Não te interessa, meu tablet é meu. Tá, mas não grava mais, tá? Tá. Vamos entrar nas naves. Vocês também estão assim? Mas depois eu fiquei assim. Se liga o que aconteceu. Que coisa sem graça. É um papelão? Não, tá. Até pode ser parecido com papelão, mas não é. É uma nave, tipo, como é que eu posso explicar? Não é meio que um isopor. Mas é como as madeiras, um dos troços que eles usam. Mas com os efeitos especiais na pós-produção, eles editam e fica uma nave enorme para heróis no espaço. Mério, socorro. Olha, tem um botão aqui, ó. Lançar mísseis. Vamos apertar. Ah! Só no tamanho da bagunça. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu tô nervoso. Vem na minha cara, seu mau indicado. Desculpa. Luna, eu não sabia que aquele míssel era de verdade. Tá, não é de verdade. Só arremessou nas coisas e destruiu o set inteiro. Viram o que eu acabei de fazer? Viram? Que barulho é esse? Vai se boronar tudo. Corre! Meu Deus, santa mãe da bagunça! E agora? Vamos sair daqui? Vamos, vamos, vamos. Ninguém pode nos ver. Oi, irmão. Tu sabe qual é o nome do diretor do filme? Sim, é o Rick Stevens. O mesmo diretor de Cães Conhecem o Mundo, a série. Agora ele deu uma pausa e vai gravar meu filme. E sabe se ele vai ir no estúdio antes de domingo? Pelo que eu sei, não. Mas vamos daqui a pouco. Surpresa! Eu falei com ele que você é muito fã dos quadrinhos e os meninos. E então ele resolveu abrir o set pra vocês conhecerem hoje. Daqui a pouco nós vamos. Não me diga! Não foi dono? Sim, não consegui segurar. Partiu então! Vou lá chamar os meninos. Eu também. Descredito. Eu também não consegui segurar os gatos. Isso foi mal. Ai, eu tenho que trocar de roupa. Eu já vi. Eu não vou lá no estúdio. Vou lá com minhas amigas. Alô, você está me chegando. Eu vou ir pra tua casa, tá? Bem-vindos ao set de Heróis no Espaço. Heróis no Espaço! Bom, na hora que a gente entrou lá no estúdio, a gente entrou pelo outro lado. Ai a gente já saiu direto numa nave que não tinha sido destruída. Bom, o Lucas e o Rick ainda não tinham visto nada. Mas quando eles olharam pro lado... Não conseguiram ver nada? É... Isso fica pro próximo episódio, tá? Quer dizer, pro último episódio da temporada. Aguardem. A sociedade é brabo, né? Que nem eu. Aguardem.